E aí galera, tudo bem? Tudo legal? Então, bora começar mais um vídeo no canal e hoje eu tô aqui no Minecraft e se liga só, alguém ou alguma coisa desligou as luzes daqui de casa, teve um grande apagão aqui e eu saí espalhando por toda casa várias lâmpadas de emergência, olha só, até acendi a lareira de novo, aqui embaixo eu coloquei um tantãozão de luzes pra não ficar nada escuro e ainda tem coisa escura aqui, olha, eu já não sei mais o que fazer. A Coelhita sumiu e eu tô ouvindo barulhos de inscritos aqui dentro de casa também, eu tô ficando com muito medo de eu precisar procurar a Coelhita já já, mas olha, antes de procurar ela, amarelão que amarelão, já deixa o like com o dedão e quem não faz parte da família mais bonita, incrível e amarela da internet, se inscreve agora no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Agora, vamos lá, Coelhita Coelhita, você tá, você tá por aí? Masurzinho Coelhita, cadê você? Masurzinho Ei, onde é que você tava? Eu tava te procurando Eu tava lá fora, na floresta tá tendo muito barulho Olha, para de mentira Eu não tô mentindo, tem muito barulho na cidade, eu tava deitada na minha cama, quase que dormindo e aí eu consegui, eu comecei a ouvir barulhos, né? Eu já tava indo lá te chamar, mas o que que você tava fazendo lá fora uma hora dessa? São três horas da manhã Deixa eu falar São três horas da manhã Deixa eu falar Deixa eu falar Eu tava dormindo, aí eu ouvi alguns barulhos lá fora, aí eu pensei, uau, são três horas da manhã, será que alguém, sei lá, começou a entregar mais cedo hoje? Vai que o Azorzinho comprou algum presentinho pra mim, é, ontem Ah, três horas da manhã Ué, daí eu achei que alguém teria entregado três horas da manhã, qual o problema? Você é tonta ou você é tonta? Tonta Ué, não sou tonta não Você é tonta sim Faz sentido o que eu disse Não faz sentido nenhum, então olha isso aqui, tá tudo a... Ah, vai ficar me batendo ainda Cara, demais, sim comigo, eu tô falando sério com você Vem aqui pra você ver, tá tudo escuro, não tem nada aceso, a não ser a lua É, acabou a energia também de casa, eu não sei porquê Você viu que eu coloquei ali umas luzes ali, ó, de emergência Eu vi, nem colocou na minha casa Elas são de pilha, tinha poucas, deixei uma só na minha mesmo Na sua tem lá em cima, ó Não tem não Lá em cima, ó Não tem não Tem sim lá em cima, lá, ó, lá, ó Não tem não Tem sim Tá me irritando Olha, a gente precisa ver o que que... Quer dizer, não, a gente precisa ver... Vamos ficar lá dentro de casa Vamos ficar lá dentro de casa é mais seguro, né Não, Razorzinho Entra, entra A gente precisa ver o que que tá acontecendo na floresta Que maneiro, viu o que tá acontecendo aqui, ó Então eu vou ficar dentro de casa, você tá maluco aqui, ó Um apagão desse aqui dentro de casa Uma barulhera danada ali fora Ventaninha dessa rolando solto por aí Você acha que eu, Razorzinho, vou lá? Eu até iria, eu sei o que eu acabei de comer... Quer dizer, eu acabei de melhorar Você deveria E se a gente estiver dormindo e alguém invadir a nossa casa? Eu acabei de acordar e tô com muito soninho ainda E se a gente estiver dormindo e alguém vim invadir a nossa casa Enquanto a gente tá dormindo e roubar tudo? Você acha mesmo que alguém vai vir aqui invadir a casa comigo dentro? Eles não são nem loucos e chegaram nem perto daqui da minha casinha Vixe, aí sim, quando eu ver você Aí sim que eles vão vir aqui O que que você tá querendo dizer com isso? Ué Ué o quê? Nada não Melhor eu não falar nada, vai Melhor mesmo, viu? Olha, vamos voltar a dormir que eu acho que é mais seguro Corrida Não, 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 não Você vai lá comigo Você vai lá sozinha então Ah, então peraí Como é que, o que que foi? Ué Você disse que não vai comigo, então tudo bem Não, coitinha, vai ficar aqui Eu preciso de alguém pra me ajudar Oh meu Deus, quem poderá me salvar? Eu já disse, é o... Razazinho colorado Mas é que hoje não, coitinha Razazinho colorado hoje tá com... Tá querendo cochilar, né? Não Corrida, eu não vou lá Tá maluca, ela quer ficar lá fora, eu vou é dormir Ah, ah, que susto Que susto Razazinho, eu ouviu esse barulho Ai, ai Que barulho, que barulho Ah, tem barulho lá fora, tem barulho lá fora, Razazinho Eu vou se esconde então, se esconde então, Raza Eu vou se esconder então Ué, cadê o Razazinho colorado, corajoso É que eu... Eu preciso tomar banho Preciso tomar banho Não, precisa tomar banho não, você já tomou? Eu preciso tomar o banho do banho pra lavar o... Não, não precisa tomar banho do banho Nem o banho do banho do banho do banho Então vamos dormir, a gente olha amanhã Não vai dormir A gente olha amanhã, coitinha A gente olha amanhã Razazinho, a gente precisa ver agora Tá bom, mas espera Para de ficar gritando, se ficar gritando eu vou chamar Se tiver alguma coisa você tem que estar lascado Tá bom Pera, 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 pera aí Tô perando Não me bate Não me bate Não me bate Capi Eu falei pra mim não me bater Para Olha Olha Parece que não tem ninguém aqui não Parece que não tem ninguém aqui não Para de me imitar Eu tô falando sério Eu não tô imitando Olha, aqui tá escuro, coita Aqui tá muito escuro Razazinho, tá muito escuro Vem cá, vamos tentar olhar por aqui Vamos tentar olhar por aqui Que foi, que foi Não dá cara na janela Tem alguém ali na janela Não dá cara na janela, coita Não dá cara na janela Tem alguém na porta, Razazinho? Que malha na porta, coita Não vai atender não Olha aqui, olha Olha bem no cantinho aqui É um apocalipse Caraca Olha quanto bicho Quanto cartoon cat É um montão de cartoon cat Coelhita E você sabe o que é um cat O que é um cat O que ele faz? Azurzinho Eu sei que eu avisei A gente devia ter tocado ele Chutado ele pra fora Quando ele estava lá na floresta ainda Mas não Que o Azurzinho colorado Deixei na gaveta Vem cá Por acaso Você tá com medo não, é? Eu tô morrendo de medo Ai, nossa senhora Me escuta, me escuta Ele tá com uma cara muito de brabo Muito doido E ele tá segurando Ele tá segurando uma faquinha Todos eles estão segurando faquinhas Todos eles estão segurando faquinhas, Coelita Fazerzinho o que a gente vai fazer A gente vai merer Não, pera, eu tive um plano, eu tenho um plano aqui Deixa eu botar primeiro meu óculos na inteligência Não tá funcionando O que você falou? Não tá funcionando esse ó Ai, pera Não fala assim no meu óculos na inteligência Presta atenção, com óculos na inteligência eu consigo pensar Em alguma coisa muito mais rápido Eu tinha pensado de pensar Já sei Vem comigo O que foi? Vai, espera Uau, cara, eu tô com quem? Cara a boca, Coelita Cara a boca, Coelita Eles estão vindo pra nossa casa agora Você tinha que abrir esse balcão seu, né? Você tinha que abrir o balcão Desculpa, para Você nunca me escuta Eu falo pra não fazer nenhum barulho E você faz barulho Você insiste em me irritar Olha, aqui tem lá as minhas Que é a prova de apocalipse mesmo Pega aqui em cima aqui, ó Nesse aqui Você não alcança não? Eu alcanço Ah, tá Um metro e sessenta Quê? Nada Ó, pega e já carrega Sacou? Não mira pra mim, Coelita Não mira pra mim Eu não tô mirando Você tá mirando sim Eu não tô mirando Se você mirar pra mim, eu vou mirar pra você Para com isso Tá, agora sobe aqui, rápido Olha, olha, olha Olha pra esse Esse tem muita cara aí Peraí, deixa eu olhar ele Já sei, ó Você abre e eu desço a bala nele Vai lá, vai lá Ele tá mirando, Coelita Lembrando que não é pra atirar no vidro Ah, você que atirou Vai, Coelita, vai Abre Vai, atira, atira O vidro, o vidro Fecha a porta, Coelita Fecha a porta, Coelita O vidro Sem vidro que você passa aqui E olha ele, ele tá olhando pra gente Que legal Coelita, não me atira Eu tirei de você Sai daí, sai daí Sai daí Será que foi ele que me bateu? Não sei Tinha uma ideia Vamos vir aqui dessa sacada aqui E dessa sacada a gente consegue Ser a mira deles Mas olha o vidro, hein Tá bom Vocês querem eu? Vocês querem eu? Então toma eu aqui, ó Toma aqui, ó Balinhas Toma cuidado pra ele não cair Nós torosuras ou travessuras, não é mesmo? Vocês não querem balinha? Então tomem balinha Coelita, você sabe que o Cartoon Cat Ele só morre se tiver a borracha Ah, as balas dessa arma é de borracha? Sim Você acha que eu sou burro? Eu peguei logo as barras de borracha, né? Uh, que legal, gente É que eu fui pensar uma vez Olha, parece que agora acabou Vai dar uma olhadinha lá pra ver se tem mais Ah, a Jorginho Vê se tem mais A Jorginho Você tá rindo, você tem mais sim Eu seguro eles, Coelita O bom é que eles não sabem escalar as coisas, né? Porque se eles soubessem escalar A gente tava lascado, lascadinho Aí você ia ver o que que é bom pra tosse, coita A Jorginho O quê? Eles quebraram a porta Eles quebraram a porta Ah, eles estão dentro de casa? Eles estão dentro de casa Ah, eles estão no meu PC No meu PC ninguém encosta No meu PCzinho não A Jorginho, eu tô voltando No meu PC você não mexe Não, eu não precisei do lascadinho Aqui Coelita O quê? Como é que eles entraram dentro de casa? Sendo que a porta estava fechada Eles quebraram a porta Eles quebraram a porta Eles quebraram a porta Com licença, senhor Catacate Com licença, tá bom? Só pra me arrumar aqui por gentilezinha mesmo A senhora Teria a possibilidade do senhor ir lá pra sua casa de volta? Ai, Coelita Ele não quer conversar Ele não quer conversar Fecha, fecha, fecha Fechei Fechei, ok Então vocês querem mudar então Coelita Aqueles vitoris ali, ó Já sei Vamos atirar por eles Ó O quê? Depois a gente vai ter que comprar outro mesmo Então não tem problema não, né? Fazer o quê? Eu ia atirar por esse aqui mesmo, entendeu? Uhum Você tá falando quebrar a porta, viu? Vamos embora pro senhor comer aí, ó Hehehe Desse jeito aqui, ó Ai, Coelita São vários aqui Corre Coelita Não me deixa sozinho não, Coelita Ai, tá vindo um monte Tá vindo um monte pra mim, Coelita Tá vindo Corre Tem ali na cozinha também Tem na cozinha também Isso que eu ia falar agora A gente podia ter escapado pelo outro lado Mas pelo outro lado também tem bichos Mata ele Você acaba com ele Vem cá comigo Vem pra cá, Coelita Não Boguei Socorro Para de tirar em mim Ah, você Achei que era o bicho Desculpa Cozinha 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 Ae Pará Ó Você quer Tô brincando Tô brincando Hum Tem mais aqui também, ó Olha, eles estão no escuro Eles gostam do escuro, Coelita Por isso que ele gosta de viver na floresta Porque na floresta também é escura Não, então foi ele que acusou a nossa casa Que apagou tudo Foi ele que apagou a nossa casa, Coelita Ah Pega ele, pega ele Me ajuda A minha bala tava carregando Ah Que susto Uh, uh, uh Esse seu sustinho Não sei não, hein Qual é, meu parceiro? Eu tô... Eu sustei aqui, entendeu? Hum, tem mais bicho aqui E vai ser aqui, ó Na sua sacadinha ali, ó No seu deck, aliás Aquilo ali é um deck Coelita, quase... Ah, tá cadastra você, Coelita Atrás de você, Coelita Deixa comigo Ih, minha bola acabou Pera Ui Você não vai pegar a Coelita, não É, eu e eu Ah, que susto Nossa Uh Acabou? Acho que sim Acho que sim Vem cá, vamos lá Você conseguiu, Coelizinho? Acho que sim, tá vendo? Eu falei que o rossorzinho colorado aqui Ninguém ia assustar ele, não Uh O que que você tá rindo? Ah O que que você tá rindo? O rossorzinho o quê? Colorado O rossorzinho o quê? Colorado Ah, colorado O corajoso Corajoso? Ah, cara, sua casa tá muito escura Eu não vou lá não, Coelita Ó, mas eu vou fazer uma O que foi? Por que que você tá rindo aí demais aí, hein? Posso saber que você tá rindo também? Oxi, não posso rir mais não Não, não pode rir não Ai A gente acabou de passar por um momento de tensão E você vai e faz um negócio desse, fica rindo Olha, vamos ver aqui em volta da casa A gente tem que fazer uma vasculhagem completa aqui, ó Uhum Vem cá Ó, aqui não tem ninguém Nas cozinhas também já não tem O que foi? Por que que você tá rindo? Por que você não tá me ajudando? Aí, ali Ué, Rodriginho Eu não quero ficar autocalzada Eu botei todo mundo ali, né? Acabei com todo mundo Desembocha O que foi? Desembocha Eu não fiz nada Por que você sempre acha que eu faço alguma coisa? É que na verdade Esses Cartoon Cats Eles estavam muito estranhos Por quê? Por quê? Por quê? Porque a bala não era de borracha Eu te enganei Ih, deu E o Cartoon Cats De verdade Só morre com borracha Eu posso saber o que que é Que estava acontecendo aqui, Coelita? Ah, eu devo ter apertado Algum botão errado Ah, o quê? O quê? O quê? O quê? Fala logo Ai, ai Fala Você caiu numa trollagem Como é que é? Como assim uma trollagem? Vai falando Uma trollagem Vai falando Vai falando Para Então fala Olha o que a sua trollagem fez Você fez a gente quebrar um monte de vidro na casa inteira Ah, então foi você então Não é mesmo? Foi você que trouxe todos esses Cartoon Cats Ai, tá muito escuro aqui Coelita? O quê? Eu só não vou brigar com você agora Porque ela é tudo escura aqui Oi, Ronduzinho Ei, não sei fora Me lente pra mim não Ô, qual é? Fala, fala agora O que é que você fez aqui? Digamos Assim, coisa boba Digamos que talvez Sabe? Alguém tenha criado esses clones Você criou clones do Cartoon Cats? Não, não é Ronduzinho não disse que foi eu não Ah, alguém criou Alguém criou Alguém criou na sua cabeça de jaca podre Ué Eu só tô falando E essa luz aqui? O que é que você fez com a luz? Ronduzinho, você sabia que tinha uma tecnologia? Que se você apertar o botãozinho assim Tudo apaga da casa Ah, é? Mas eu não contava que você ia ter umas luzes Eu vou contar até três Um Ei, abaixa isso Dois Para com isso, cabeça roca Três Corre 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 que eu vou te pegar Porque agora eu tô muito bravo Você me deixou com muito medo E agora tá tudo escuro Eu acho bom você correr mais Porque eu vou ficar muito bravo E na hora que eu pegar o meu bilhão em casa Vocês vão suas bochachas todo dia Isso aí Vocês vão ficar com a luz adeus? Eu não contava que as luzes Agora eu vou te pegar a luzes Não sei Eu vou te pegar a luzes Eu vou te pegar o meu bilhão em casa Agora eu vou te pegar